Primavera no ar. Rede CNT. CNT Notícias. Oferecimento Deus segue excelência em prestação de serviços. Olá, como vai? Estamos no ar. Confira o que é destaque nesta edição. Entusiastas do turismo natural se reúnem em feira no Paraná. No quadro empreendedorismo de hoje um casal que decidiu viver do próprio negócio. E ainda está aberta nos shoppings a temporada de magia natalina. O CNT Notícias está no ar. A sétima edição da Expo Motorhome, maior feira do segmento da América Latina, será realizada nesta semana em Pinhais, no Paraná.